Um homem saiu de casa hoje de manhã para fazer mal ao seu filho Deus me revelou que esse homem, ele se juntou com outro homem E eles estão planejando fazer mal ao seu filho E Deus quer dar livramento ao seu filho e à sua filha O que aconteceu foi isso Antes de eu contar, coloca o nome do teu filho aqui, da tua filha Você que é uma mãe, você que é um pai E sabe que só Deus pode dar livramento Coloca o nome dele, o nome dela Diga, pastor, ore, que eu vou orar Esse homem, ele está com muita raiva do teu filho Na verdade, aconteceu algo entre ele, entre ela Que você nem sabe O bom seria que você conversasse com o seu filho e com a sua filha Se tem alguém com raiva dela Porque houve uma discussão E nessa discussão, esse homem gerou raiva Esse homem está com muita raiva E ele está planejando com outro homem Fazer mal ao teu filho e à tua filha E pela manhã, eles se juntaram, eles dois Para fazer mal Mas nada aconteceu Porque Deus começou a trabalhar no coração desse homem E Deus te promete que vai quebrar o coração desse homem Expulsando o demônio que está nele Para dar livramento ao teu filho e à tua filha E se você quer que Deus aja Coloque o nome, diga, pastor, ore E eu vou orar junto com você E em nome de Jesus, Deus vai expulsar esse demônio Eu aguardo os nomes Para fazer uma oração de confirmação E aí Obrigado.